Isso é mais uma coisa, você toma cuidado com as suas lentes, as suas lentes fotográficas, tem umas coisas que durante o ensaio é importante que você tome cuidado com elas, porque elas não são, elas são delicadas, elas são bem construídas, mas ainda assim elas são delicadas e você precisa tomar bastante cuidado com elas, tá? A primeira coisa que eu quero te dizer para você tomar cuidado é que durante o ensaio, os pets, eles são mais, muitas vezes, eles são muito mais invasivos do nosso espaço, né? Pessoal, então eles podem enxergar e dar aquela lambidona na sua lente, né? Imagina, imagina o que acontece com isso, né? Primeiro que vai deixar ela úmida, né? E lente e umidade nunca é uma boa ideia, porque isso pode vir a ter fungos posteriormente, né? E outra coisa, e é claro, esse fungo vai corroer a sua lente, o que claramente não é bom, e outra coisa é que, claro, vai dar uma sujada nela, né? Então para limpar, depois você vai precisar, realmente, de uma forma que não é a camisa, que também não é a sua mão, para que você possa limpar ela de uma forma mais adequada. E eu pretendo, daqui a um tempo, fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre como cuidar melhor das lentes, tá? E outra coisa, né, que é importante, é que além dessa parte, né, deles chegarem muito perto, eles serem mais invasivos, outra coisa é também o movimento que eles possam fazer, às vezes o rabo pode bater, pode bater na câmera, pode bater na lente, dependendo do cachorro, claro, olhar as ápices batendo, dando uma rabada em você, é realmente... Enfim, não faz a menor diferença, mas imagina um pitbull, imagina um pastor alemão, imagina um blog alemão dando uma rabada na sua câmera, dando uma rabada na sua lente, então realmente tome cuidado com ele, né? Então, seja sempre aqui, né, realmente procurando, se você está percebendo que está em algum perigo, realmente tome cuidado, tome cuidado com o seu comento. Apesar de ele ser bastante resistente, ele também pode vir a ter algum tipo de problema. Só queria realmente dar mais um exemplo, aconteceu já faz um tempo, que é que eu estava fotografando alguns animais que eles eram um pouco mais reativos, né, e eles tinham uma grande chance de dar uma mordida no fotógrafo, no caso eu, e para conseguir realmente me proteger, eu fotografei em um local, né, onde tinha uma grade na frente, então eu ficava ali entre o local aberto, onde eu podia ser mordido e a grade, então eu fazia a foto e já ia para a grade, realmente por quê? Porque tanto a lente, né, no caso, como eu também podia correr o risco de sofrer algum azar aí nessa vida. E para fechar, coisas óbvias como poeira e chuva, né, evite colocar a sua câmera em situações que possa pegar muita poeira e chuva. É claro que em algumas situações vai ser importante fazer, faça, mas depois tome cuidado com elas, enfim, dê uma boa limpada nela. Caso seja uma situação bastante difícil, leve uma ciência técnica que eles vão conseguir limpar muito melhor o seu equipamento. Gostou do vídeo? Eu me chamo o Luca e eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Clica aqui para ver mais vídeos como esse, para você que ama fotografar cães de gatos. Te vejo no próximo vídeo.